Oi, pessoal! Hoje é dia de arrumação aqui. Tem muita coisa pra lavar, coisa que eu tirei pra jogar fora. Aqui eu já desocupei. Tinha muita coisa aqui em cima. Aqui tem os produtos que eu tinha achado, gente, no dumpster. Meu banheiro eu já limpei, gente. Olha aí. Limpei o banheiro. E aqui eu já tirei as roupas de cama, já tirei poeira. Tirei poeira de tudo. E vou dar uma mudada, gente, aqui nesse quarto. Tá? Aqui tem umas roupas pra guardar. Olha lá fora como está. Sozinho. Sozinho, sozinho. Então, vou tirar aqueles negócios ali da parede. Vou ver como que eu vou fazer. E já, já eu mostro pra vocês. Olha só como vai ficar diferente esse quarto, gente. Vamos dar outra cara. Pra nossa decoração. Pausa pro cafezinho e um pedacinho de pão caseiro com requeijão. Hum! 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 O que é isso? Obrigado. 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 Gente, essas plantinhas aqui, ó, é natural, tá? Ó, eu vou colocar aqui no meu quarto elas. Eu gosto dessa plantinha aqui, ela é ótima, gente. Se você tem criança em casa, colocar essa plantinha aqui, ó, no quarto, ela é boa pra filtrar o ar, sabe? Ela é muito boa. Essa daqui, eu trouxe do Brasil, que a Chiara me deu, ó. Ela ainda não cresceu, gente, ó. Tá quase a mesma coisa. Essa daqui. Aí, ó, vou deixar aqui. Essa daqui também, eu gosto dela. Porque a planta aqui não dá muito trabalho, né, gente? Ó, a planta é que você pode deixar bem de casa, no quarto. Aí, às vezes, eu tiro uns galhinho que tá seco. Então, um pouco mais de água aqui. Aí, eu vou deixar aqui. Olha como que essa cresceu. Essa tá grandona. E essa daqui. então, eu vou fazer coisa criações. E, às vezes, eu vou deixar aqui. E aí, gente. Então eu vou deixar aqui. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto